Fique calma, Augusta. Sente-se aqui assim, respire profundamente. E agora repita articuladamente o que foi que você viu. Rodolfo Augusto, coca engaluada em nossa cama, nuas em pelo, comadão e Lilith. Só pode ser mais um dos delírios dela, tio. Antes fosse um delírio, um pesadelo, uma visão do inferno. Mas não, não. Eu vi com os meus próprios olhos que a terra de comer e muito em breve, porque eu quero morrer de desgosto. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Mas Rodolfo não ia trazer mulher pra dentro de casa. Rodolfo não trouxe ninguém. Foram as quengas comandadas por Rosa Palmeirão. Eu vi a quengafro aqui. A camélia marrom bombou entre elas. Eles estão lá em cima. Eu juro. A sua cama, tia? Pelo amor de Deus, é difícil de engolir, né? Se vocês acham que uma mulher ponderada como eu é capaz de levantar esse falso contra o próprio filho, então subam e vejam com os próprios olhos. Rodolfo está peladinho da Silva. Eu não quero olhar outra vez este quadro medonho. Meu Deus do céu. Agora peço desculpas por ter duvidado de minha palavra. Genécia? O quê? Meu pretendente. Te desfrute com uma quenga. Genécia está aí? Meu pai eterno. Agora que a coisa vai fender. Era tudo mentira, não era? Rodolfo Augusto não é piedoso, coisíssima nenhuma. Foi só por interesse, não foi? Só por interesse. Genécia, meu cajuzinho, meu bijuzinho. O que você está vendo não é o que você está vendo. Deixa lá em paz, Augusta. Eu fui totalmente enganada. Enganada! Mas há de haver uma explicação, meu Deus. Presta a cena, nefanda, e Rodolfo vai dá-la. Vai dá-la! Peraí, o que está acontecendo aqui? Genécia! Oh, Rodolfo, trate-se de cobrir. E você está bem, mocinha. Salminha? Mas então não era a sua, hein, meu Deus? Não era não, meu amor. Eu estou aqui. Mas que... E seu amor? Você... Você pirou de vez, homem? Nós estamos esperando uma explicação para essa pouca vergonha em nossa cama, Rodolfo Augusto. Mas poupa-nos dos detalhes sólidos. E seja bem criativo, rapaz. Bem criativo, Rodolfo. Mas eu não sei o que foi o que aconteceu, sério. Estava o maior fuzoendo na sala. Eu vim tirar um cochilo aqui nesse quarto, que é um pouco mais afastado. Mas eu não sei o que essa louca vem fazer aqui, meu Deus. Vem parar aqui. Pelo amor de Deus, Rodolfo. O cinismo tem limite. Mentiroso. Fornicador. Cibarita. Não, não, não. Mas é verdade, olha. Eu dormi, acordei agora. Eu não sei o que essa louca vem fazer aqui dentro, meu Deus. Ah, peraí, Rodolfo Augusto. Você bem se aproveitou de mim direitinho. Olha o linguajar, mocinha. Isso aqui é uma casa de família. Ah, vocês dois têm que se vestir sob as cobertas. E vá embora e não me persiga mais, hein? Vocês têm que acreditar em mim. Eu não tive culpa. Essa louca entrou aqui dentro e me atacou. Rodolfo, você não tem o direito de me tratar assim. Você não tem o direito de estragar a minha vida, hein? Está vendo, Genésio? Está vendo? Rodolfo é inocente. No tripudia da inteligência dela, tia Augusta. Nem você, Rodolfo. Que papel horrível. Você quer botar uma mulher aqui dentro, minha prima? E você sai daqui, hein? Eu nunca mais quero olhar para você. Metibriada, enganada, iludida, lograda. Minha querida, minha querida, os homens são mais animalescos do que nós, Genésio. Tem que dar vazão aos desejos da carne. E quando não podem desrespeitar uma mocinha como você... Não, amor de Deus, deixa de conversa mole, tia Augusta. Você tem todo o direito de ficar magoada assim, Genésio. Mas a culpa é daquela ali. Aliás, eu não sei o que está fazendo que ainda não deixou esta casa. Eu não estou encontrando a minha saia. Deve ser uma tirinha de pano. Vá nua mesmo. Rua. Não, não, tia Augusta. Nós é que vamos sair desse quarto para a São Linha acabar de ser no maior. Depois você leva ela lá para baixo, tio. Você, Genésio, acha melhor vir para o meu quarto comigo? Eu tenho certeza que o Rodolfo vai passar lá daqui a pouco para pedir desculpas por esse papelão. É, eu acho que a Lívia tem razão. Se nós continuarmos aqui, essa situação constrangedora vai continuar. É, vamos Augusta. Eu preferia ficar aqui. Sim. De olho dela. Tá aqui, senhora. Tá aqui. Vamos, gente. Vamos sair? Genésio, vem comigo. A culpa é toda sua. É você que incentiva a Rodolfo a se comportar de maneira odiosa. Empurrando o nosso filho para um casamento por interesse. Vendendo a própria consciência de mãe em troca de dinheiro de jogo. É fácil me culpar. É fácil, né, Rosalto? Que exemplo você deu ao nosso filho? Me diga. Não. Olha lá. Coitada. Até com ela, Rodolfo foi detestável. É, quenga! Tá acostumada a ser apalpada, teu coro duro? Se iludiu, achando que ia dar o golpe no baú e Rodolfo Augusto. Quebrou a cara. Quanto a isso, eu acho que nós devemos até celebrar. O nosso filho livrou-se de uma bala labisca. A minha preocupação é uma só, assunto. Genésia. Que está lá em cima, ouvindo os conselhos tortos da destrambelhada de Lívia. Meu cabafio, não saia, não saia. Caridade, Dona Augusto, eu preciso me ir e me deixe embora. Mas você não pode ir, levando a igreja. Então, eu me cuido, eu vou dar a mão. Não, mas como... Não, Dona Augusto, eu lhe rogo, eu lhe imploro. Eu quero ir embora. Deixe Genésia sair, Augusto. Não. Você deve ter escutado os conselhos de Lívia. Mas você não pode acreditar naquela destrambelhada, Genésia. Eu acredito no que eu vi, Dona Augusta. E nem Santomé duvidaria daquilo. Eu nunca mais quero ver Rodolfo Augusto em toda a minha vida. Genésia, Genésia despegue. Eu quero ir embora, eu me deixo embora. Genésia, Genésia, eu só quero me desculpar, Genésia. Oh, Genésia. Vá atrás dela, Rodolfo. Trata de consertar o que fez. Tem certas coisas que não tem desculpa, Rodolfo Augusto. Você se portou como um rato. Você me cobriu de vergonha. Se você for atrás de Genésia, pra lhe mentir ainda mais, eu vou começar a comprovar aquilo que eu não quis enxergar até hoje. Que o meu filho não passa de um canalha. Está bem, meu pai. Eu não vou atrás dela, não, tá? Assim é melhor. Meu filho, meu filho. Depois você vai atrás de Genésia. É claro que vocês vão se entender. Sim.